No vídeo de hoje eu trago pra vocês um produto, gente, lançamento, que particularmente é daquele tipo de produto que eu amo, que é a nova paleta da Ruby Rose, que é a paleta de bronze, blush e iluminador. E por que que eu amo essas paletinhas? Porque são paletas multifuncionais. Você faz uma pele com uma base e um corretivo e o resto você resolve tudo com uma paleta só. Não é a primeira paleta da Ruby Rose, nessa pegada multifuncional eu tenho as outras, vou mostrar pra vocês se é a mesma coisa, se tem diferença. E se você gosta desse conteúdo, já deixa aquele like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. E bora lá comigo pro vídeo testar essa nova paleta multifuncional da Ruby Rose. Vem comigo. Minhas... lindas. Antes de começar com a nossa estrela, que é essa paleta aqui multifuncional, eu vou mostrar pra vocês que eu fiz uma misturinha com essas duas bases aqui, gente, que eu tô amando. Boca Rosa, que é um rebocão com essa base aqui mais fluida, Fuse Modern. A cor que eu usei foi C02 e a da Boca Rosa, a minha cor é Antônia. De corretivo eu usei esse aqui da Ruby Rose, que a cor é C02. E usei esse batom também da Ruby Rose, que a cor dele é 065. Só fiz essa pele com esses produtinhos, não selei ainda com pó, então ela tá ainda um pouco molhadinha. Eu gosto de passar contorno, blush, iluminador com a pele molhada, porque faz com que a maquiagem dure mais tempo. A paleta vem nessa embalagem aqui, ó, transparente. Custou R$ 28,90 e vem 14,9 gramas. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. E ela vem com esse papelzinho, deixa eu tirar aqui. Eu achei o design dela muito bonito. E ela vem escrito aqui, ó, na própria paleta, que é paleta de bronzer, blush e iluminador. Sendo que esse aqui, pra mim, é um bronzer que tem uma leve cintilância. E esse aqui, pra mim, vai servir como contorno, porque ele é matte. Blush vem nessas duas opções, ó, esse aqui mais rosinha e esse aqui mais um tom salmão. E essas duas opções de iluminador aqui na ponta, esse e esse aqui. Eu vou fazer um swatch aqui pra mostrar pra vocês. Vou começar pelo bronzer, que na verdade um vai ser bronzer pra mim e o outro contorno. Então vou passar aqui pra mostrar pra vocês. Olha esse aqui, como ele é mais clarinho e tem uma leve cintilância. E esse outro aqui, que é matte, vai funcionar como contorno e vai ficar muito bonito. Os dois tem uma cor, assim, puxando mais pro café com leite. Pegar os blushes aqui, um é bem rosado, hein, gente? Aquele rosa bem pink. Olha só. É aquele blush, cheguei e tô aqui. Olha isso, gente. E esse aqui é mais salmão, que particularmente eu prefiro. Mas depende também do look, da proposta da make que eu quero. Agora os iluminadores, ó. Esse aqui tem um tonzinho mais champanhe. E esse aqui é dourado. Você percebe que ele não tem muita partícula de brilho. Ele tem mais pigmentação. E falando em pigmentação, a paleta inteira tem uma pigmentação boa. E quando a Ruby Rose lançou, eu fiquei olhando já com o pezinho atrás, pensando assim, mais do mesmo, porque ela parece muito com essa paleta aqui. Vou pegar aqui e colocar do ladinho pra gente comparar. Olha só. E o contorno é parecido, ó. Bem parecido. As duas cores de blush dessa outra paleta, olha como é diferente, gente. Essa é bem mais pink e essa é bem puxando pro salmão. Então, essa daqui já é puxando pra um fundinho laranja. E essa é um rosinha bem clarinho. A Ruby Rose tá sempre lançando paleta nessa pegada. Eu tenho essa aqui, ó, que é bem antiguinha, que eu amo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal dessa paleta, dessa daqui também. Mostrei pra vocês tudo. A Ruby Rose lançou também essa paletinha aqui, que eu trouxe aqui pro canal também, que ela vem blush, iluminador e contorno. Bora passar todo esse rolê no roxo. Vou colocar esse trenzinho aqui do meu cabelo aqui pra trás. Nossa, ficou bem estranho. E vamos começar com contorno. Eu vou chamar de contorno porque esse bronze mate eu vou usar como contorno. Uso sempre um pincelzinho chanfrado, que é esse mais tortinho assim. E aí eu venho aqui, ó, do topo da minha orelha e faço uma marcaçãozinha aqui. É aqui que eu vou contornar, dando espaço de dois dedos da boca. Vou dando batidinhas porque a pele está molhada. Essa questão do contorno, gente, eu vou falar pra vocês. Cada tipo de roxo tem um contorno. Porque às vezes você tem uma testa menorzinha. Aí não precisa fazer contorno na testa, porque tudo que é escuro, ele aprofunda. E tudo que é claro, ele traz pra frente. Ele aumenta, ele ilumina. Então é legal você conhecer bem o seu tipo de roxo pra você fazer um contorno adequado. Geralmente, o contorno abre aspa aí, universal, é esse que eu tô falando pra vocês. E aí eu passo nas extremidades do cabelo um pouquinho. Então eu vou toda aqui, ó, na extremidade do cabelo, dando batidinhas. Já dá pra perceber que ele é um tom quente e tem uma ótima pigmentação. Olha isso, gente. Passar aqui do outro lado. Sempre dando batidinhas. E aí eu venho assim, ó, em direção à boca. Então eu passo aqui também, ó, na papadinha. Porque eu tenho, ó. Então dá aquela disfarçada, vai contornando o rosto. Pego a esponjinha e aí eu venho dando acabamento aqui, ó, tá vendo? Pra deixar esse aspecto mais natural e não ficar nada marcado. Olha como é que tá manchadinho aqui. Aí eu venho, dou uma batidinha só na borda, ó. Na borda. E aí tira essa marcação. Gente, o contorno já dá outra cara na maquiagem. Olha isso. Aqui no nariz, com o restinho do produto, eu venho, dou uma apertada aqui. Eu amo fazer esse truque porque fica naturalzinho, é rápido e prático. E olha que contorno bonito, gente. Esfuma muito bem, não acumula, não fica aquela coisa manchada. Muito bonito, mas realmente lembra bastante o contorno dessa paleta aqui. Vou passar agora o blush, vou começar com o salmão. De um lado eu vou passar uma cor e o outro vou passar mais rosinha pra gente ver aí a diferença. Esse tom é muito bonito. E ele tem uma cintilância que eu particularmente amo. Olha que lindo. É um fundo dourado os brilhos dele. Ah, pronto. Apaixonei, gente, nesse blush. Gente, ele é lindo. Vou pegar esse pincelzinho aqui e passar esse rosa. Ah, gente, deixa eu falar os pincéis que eu usei. Eu usei esse aqui que pra mim é o melhor pincel de passar blush na vida. Que é o A29 da Macrylan. Ele é maravilhoso. E agora eu vou usar esse aqui da Levanger, o Delta 10. Pra gente passar o rosinha. Olha, gente, bonito também. Pigmentado, hein? Tem que ter cuidado aí na hora de passar pra não ficar um patati patatá. Nossa, eu amei ele na pele mais do que na hora que eu fiz o swatch. E agora eu vou ficar com um blush de uma cor de um lado e da outra cor de outro. Gente, o que vocês mais gostaram? Me contem aí. Olha isso. Achei interessante porque aí você quer um blush mais salmão? Tem, com brilho. E você quer outro rosinha? Tem. A textura dos dois ficou muito bonita. Inclusive do contorno também. Gente, já tô amando essa paleta. Bora pro iluminador. Vou usar esse tonzinho aqui mais champanhe. Desse lado aqui. Olha isso. Ele dá um brilho muito bonito, mas eu queria que ele tivesse mais partículas de brilho. Ele tem muito pigmento. Tem que ter cuidado pra não passar muito e ficar aquela coisa assim, meio esbranquiçada, sabe? Que aí nem brilho dá tanto. Então passa pouca quantidade, depois dá uma batidinha assim pra ir espalhando. Com o outro lado do pincel, eu vou passar o dourado desse lado aqui, ó. Passa pouquinha quantidade e vai espalhando bem pro brilho se fundir. Eu acho que eu gostei mais do dourado. Olha que bonito. Então aqui no centro do nariz eu vou passar douradinho. E aqui no queixo também. Gente, sabe que eu não sei qual mais eu gostei? Se eu gostei mais desse blush ou desse blush. E no final eu achei tudo muito bonito. Mas eu daria uma sugestão aí pra Ruby Rose lançar uma paleta dessa multifuncional pra pele negra, pra pele retinta. Porque eles lançam muito na mesma pegada de tonalidade. Acho que tá faltando aí, hein, Ruby Rose? E olha essa pele, gente. Comenta aqui qual que vocês gostaram mais. Se gostaram mais desse lado ou desse. E como eu amo produto multifuncional, quando eu falo pra vocês que resolve todo o problema uma paletinha dessa, é porque até o outro a gente vai fazer. Vou passar aqui um corretivo da Ruby Rose mesmo pra dar aquela neutralizada na pálpebra. No tom da pálpebra, né? Aí vou dando batidinhas aqui, ó, com a esponja. Feito isso, eu vou fazer um marrom clássico esfumado rapidinho. Aquela make assim que você faz, pá, pum. Pega um pincel de esfumar. Esse aqui é o número 15 da Vult. Eu gosto dele porque ele é maozão assim e já facilita a nossa vida. O tom que eu peguei aqui é aquele marrom que não tem brilho. Que eu tô usando como contorno. Faço um movimento circular aqui. Vai e vem quando chega perto da sobrancelha. Gente, eu amo esse tipo de make porque ele é muito facinha de fazer. Olha como esfuma bem, gente. Super funciona como sombra. Fica um esfumado bonito. Olha a diferença de um lado do olho pro outro. Já dá aquela levantada no olhar. Já parece aquela coisa mais de maquiagem profissa. É pra vocês verem como é fácil. Com o dedo mesmo, gente. Vou pegar o tonzinho dourado, ó. E vou passando aqui. E quando encontra com a sombra marrom, eu dou batidinhas. Gente, que bonito. Olha isso como ficou bonito. Temos um olho aqui já lindo e maravilhoso? Temos. Vou terminando de fazer aqui o outro olho. E já volto pra mostrar pra vocês o resultado. E dar meus feedbacks finais, minha ressalva aí sobre essa paleta. Terminamos nossa make. Gente, olha que pele linda. Não só a pele, né? Mas esse olho também que fica bonito. É prático de fazer. Tô com dois jeitos diferentes de blush. Pra vocês verem aí qual que vocês gostam mais. E agora dando minhas considerações finais sobre essa paleta. Eu adorei ela. Esfuma muito bem. Tem uma pigmentação muito boa. Não fica aquela coisa acumulando. Ou marcando as minhas cicatrizes de acne. Esse blush aqui, sem sombra de dúvida, gente. Foi o meu preferido da vida. Porque ele é muito lindo. Como eu falei pra vocês no meio do vídeo. Acho que a Ruby Rose tinha que lançar umas paletinhas multifuncionais. Assim, pra pele negra retinta. E não tem como deixar de comparar uma paleta com a outra. Porque elas são bem parecidas, gente. O contorno ainda tá aqui na minha mão. E como vocês puderam ver, não muda muita coisa. O que realmente mudou nessa paleta são as cores de blush. Que são bem diferentes. Se você já tem essa paleta aqui, não acho necessidade de comprar essa. Até porque os tons são bem parecidos. Mas se te chamou a atenção os blushes, os blushes são diferentes. Aí sim, vale a pena você investir. Mas o contorno e o iluminador são bem parecidos. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa nova paletinha. Qual lado que vocês acharam que ficou mais bonito. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana. E ativa o sininho de notificações. Pra você não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar aqui meu arroba do Instagram. Lá eu sempre posto os feedback dos produtos que eu uso aqui. Um beijo, minhas lindas. E até o próximo vídeo.